Oi, posso dar só um detalhezinho sobre o Teves, né? O Teves, ele foi lá pro futebol chinês, com o maior salário do mundo e tal, ele defende o Xangai Xenua. E o Teves, ele fez três gols só em 13 jogos, aí ele foi pro banco de reservas, o técnico colocou ele no banco de reservas, ele se recusou a ficar no banco de reservas, depois criticou todos os dirigentes do clube, eles estão rebatendo agora, falando, o Teves não vai ser titular só por causa do nome, né? Mas só um detalhe, o Teves que ganhou um caminhão de dinheiros foi pra China. E nem ficar no banco de reservas, nem jogar ele tá conseguindo no futebol chinês. O Hernandes era reserva também. Sim. Tá vendo? Maluco são chinês. É, mas é aquele negócio, né? Tem muita grana, contrata, segundo as informações que vão chegando da China, que o governo ia, que entra em tudo lá, tá bem? E entrar nesse negócio pra saber como é que estão fazendo, essa engenharia financeira, eles estavam preocupados com isso também. Agora, se vai acontecer efetivamente qualquer tipo de fiscalização, a gente tem que aguardar um pouquinho, como na Europa, prometeram levar a sério o chamado fair play financeiro, e aparentemente não levaram. Na China já tá assim, Wanderlei, a cada compra de um jogador estrangeiro, você tem que investir o mesmo valor na base. Então você pode comprar um jogador. 40 milhões de euros você tem que... Eu não sei como é que funciona exatamente esse fundo pra base, se é um fundo geral ou se é do próprio clube. Na Alemanha é ser um fundo geral. Mas 40 milhões, ok, pode comprar. Só que você tem que investir a mesma proporção na garotada chinesa que pratica futebol. E, Wanderlei, o Tevez sempre falaram sobre a adaptação dele em outros lugares, né? Ele até voltou pro Boca Juniors porque não consegue ficar longe de casa, digamos assim. E dizem que o Tevez fez uma mini-argentina, né? Com todo esse dinheiro que ele ganhou, levou um monte de gente pra lá pra se sentir em casa, mas parece... É, mas parece que nem essa mini-argentina que ele levou pra China deu muito certo. Não é privilégio dele, né, André? Não podemos também... Recentemente o Flávio me contou que o nosso menino, o nosso Neymar, quando tava jogando lá no Barcelona, levou os parças, um caminhão de gente. Tá em Paris agora. E levaram... Você viu a mancheta do Neymar pra vitória? Agora eu gostei de você falar no francês, repita. Eu falei francês très bien. Não, e com uma... Tu deveria achar um tema mais elegante, com uma... Com um biquinho. Com um biquinho. Claro, claro. Je parlez com você très bien, monsieur.